São essas coincidências malucas da vida. Aí depois a gente se encontrou de novo, ele me ajudou muito, inclusive me levou no banco, deu umas dicas de aplicação, de investimentos, essas coisas. Então vocês se encontraram novamente? É, só que dessa vez eu não sou tão boba assim, né, Zô? Não foi coincidência coisa nenhuma, só não comentei nada com a Lívia pra não criar fofoca, porque o Rodrigo não passa de um amigo pra mim. O que foi, Zô? Ah, não, você tá achando que o Rodrigo... Não, Zô. Que isso, nada mais me espanta nesse mundo, Matilde. Ah, mas é porque o Rodrigo tem esse jeito dele todo sedutor, cheio de charme, mas é apaixonado pela Lívia, ele é capaz de qualquer coisa pra reconquistar ela. É exatamente isso que me deixa apreensiva. Bom, mas... Matilde, eu queria te perguntar uma coisa, olha, não me leve a mal. Eu adoro ter você como hóspede aqui na minha pensão, mas com todo esse dinheiro que você tem, por que que você não alugou ou não comprou uma casa pra morar? Ou então não mandou o Arunda embora, né, porque afinal de contas essa casa é sua. Ah, pois é, Zô, mas pra aquela casa eu não volto de jeito nenhum. Aquela casa me traz péssimas recordações. Mas eu já tô vendo um terreno perto da praia pra construir a casa dos meus sonhos. Pra mim e pro Andrezinho. Maldição! Agora eu entendo, Lívia. Como é que ela poderia gostar de um sujeito 870 anos mais velho do que ela? Droga! Ué, Boris. Tô te incomodando? O que é que tu achas? Puxa, Rodrigo. Tu estás com uma cara? Por que é que não te deitas um pouquinho aí no caixão? Relaxa-se. Ele está vazio. Desde que Marta morta foi-se. Não, obrigado. Eu prefiro ficar de pé mesmo. Eu tô precisando desabafar. A Lívia... É, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. A Lívia está sendo conquistada pelo Augusto que não para de investir contra ela. Também? Por que é que não tomas uma atitude? Em vez de ficares aí reclamando o tempo todo. Bem que eu queria. Acabava com aquele sujeito. A Lívia tá farta de mim. E sem o poder do anel, não há nada que eu possa fazer. Nada. Tu não podes fazer nada. Mas eu posso. Rodrigo, tu acabas de me dar uma excelente ideia. Tu é gostosa, mina. Pode vir quente que eu tô fervendo. Bicho bom. Atrepido! Bate, bate que eu gosto. Sou Rodolfo Roberto, seu escravo. Tetéria, boneca gatona. Peraí, Victorzinho, deixa eu ver se eu entendi direito. Você quer mesmo que eu, Larinha, sozinha, te ajude a eliminar o Boris? Você ficou louco? Lara, é a única maneira do Nosferato me ajudar a recuperar a Cissa. Você ficou completamente maluco. Você quer que eu te ajude a recuperar a Cissa? Ainda mais com o Nosferato no meio. É muita confusãozinha com a minha cabeça. Além do Boris, Lara, o Nosferato é o único vampiro poderoso o suficiente pra fazer a Cissa abandonar aquele convento. E se isso acontecer, eu vou poder mordê-la. Eu vou transformar a Cissa em vampira. E ela vai ser, enfim, a minha companheira por toda a eternidade, Lara. O que eu vou ganhar com isso? Droga! Será que você não percebe? Se nós dois juntos acabarmos com o Boris, o Nosferato vai ficar agradecido e vai aumentar os nossos poderes. O Nosferato é outro que não vale o sangue que chupa. E prometeu mundos, fundos e nem um telefonemazinho, nem um e-mailzinho, nem uma materializaçãozinha. Nada, nada. Só fica naquela cripta com aquela... Ah, que Marta morta. Então, Lara, nós dois podemos acabar com a Marta também. E o Nosferato fica sendo todo seu. Victor, sim, desculpa. Eu até podia te ajudar assim, em homenagem àqueles velhos tempos, mas eu tô tão bem com o Armandão, sabe? Em periga de vampiro grande, eu prefiro nem me meter. Aliás, eu acho que eu já até tô indo, tá? Será que você não entende? Se o céu me ajudar, se eu perder a Cissa, eu vou acabar dando um fim a minha própria morte também. Música Música Música